Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda e amada série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17. Oi gente, bom? E no vídeo de hoje de TopCraft, nós vamos fazer uma coisa um pouco inusitada. Vou ensinar vocês a duplicar item. É mano, vocês acham que o bagulho é como? Lajota faz cofre, quebra chunk extremamente rápido na enxada, faz farm tunada de ferro. Mano, já esqueci tudo que eu fiz pra ser sincero, minha memória é ruim. E não acaba por aí mano, lajota ideias. Ah, e aliás, amanhã eu vou decorar minha casa, a Hobbit no caso, porque essa aqui eu já decorei né. Pra quem não tá ligado, num dos últimos vídeos, a gente fez a decoração dela aí, pera. Bom, pra quem não tá ligado, num dos últimos vídeos, eu fiz um teste de honestidade no qual eu coloquei um, dois, três, quatro, cinco blocos de diamante ó. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, porém tinha mais três aqui e roubaram. E a Nogal tá aqui, vamos interrogar ela. Oi Nogal, oi Nogal. Oi, bom? Não muito, não muito. Digamos que roubaram três blocos de diamante meu, cê sabe quem foi? Tem suspeitas? Ô louco. Não, primeiramente, pô, eu acho que foi um pouco arriscado, né, deixar um jima assim exposto na casa, se for uma estratégia aí. Ah, foi pra testar, né, ver se alguém ia roubar, roubaram. Roubaram mesmo, né, então funcionou. Pô, cara, então, o Feromonas, ele disse hoje, mas ele tava precisando de jima, né, que ele tinha perdido as coisas dele e tal. Hum, não sei, cê tem um ponto, cê tem um ponto, acho que eu vou ficar de olho nele agora. Não quero acusar ninguém, mas... Não, eu te entendo. Ó, por falar nisso, ó, esse menino aqui, ele veio buscar item, vamos vomitar item nele. Vomitinho item de mim, vem. Ô, obrigado, meu nobre, obrigado. De nada, tamo junto, mano. Eu fui assaltado outra hora, aí me roubaram, eu fiquei meio triste. Obrigado pela ajuda que cê me deu com aquela farmiria de redstone. Enfim, e aí Nogal, tudo bom? Tudo bom? Fake news. Fake news nada. Meu Deus, que su... Nossa, chove pessoa aqui, né? Pois é. Ah, verdade, verdade, mas é o que eu devo a sua incrível visita. Então, é uma pergunta de Nutella pra própria mesmo. Ah, tá. É que eu tô querendo fazer as farms, mas eu acho que não influencia não. Tipo assim, se eu fizer uma farm de creeper e uma farm de cacto em cima e uma medicina aperta, influencia uma coisa na outra? A gente fala, não influencia não. Não, 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 não influencia não. Como a gente tem um servidor, esse servidor é modificado. Então, tipo, vamos supor, você tem uma farm de zumbi nesse bloco e uma de esqueleto nesse bloco. Não vai mudar nada, tipo, só se for, tipo, duas de esqueleto. Daí uma vai nerfar a outra. Mas se você quiser a farm de cacto, essas coisas, tipo, você não vai mudar nada, não. Nem a de creeper. Ah, então show de bola. Beleza. Mas se alguém que mora aqui perto e tiver outra de creeper, daí provavelmente. Alguém já tem? Não sei. É, então tá bom. É que eu vou fazer... Eu separei o espaço ali, eu vou fazer elas amanhã. Aí era só pra ter certeza, né? Acho chique, acho chique. Enfim, essa consultoria custou 22 diamantes. Caralho! Pô, foi mal. No momento eu só tenho uma maçã aqui. Uh, já gostei. Mas só tem ela? Não, então toma de volta essa. Você tá passando a perda aí. Não, não, tá de volta. Tem mais uma aqui. Eu destruí um monte de árvore ali. Eu tô querendo ter bastante. Pode ficar de presente. Bom, bom, bom. Pera, pera, por que você matou as árvores? Coitada. Ah, eu tava abrindo espaço, né? É porque eu tenho que... Tá vendo aquele elev... Não sei se dá pra ver daqui. Dá, dá, dá. Tem um elevador. Então, aquele elevador ali tá feioso. Mas eu vou refazer ele depois também, que tem uma farm... Ah, pois é. É perto de uma farm de Lula. Também não faz diferença não, então. Não, não, porque é outro mob. Aliás, o que é aquele tubão lá? Sempre me perguntei. É, então. Acho que a Yuki fez aquilo ali pra ficar... É ficar na farm de Lula. Porque a farm de Lula tá aí embaixo. Aí ela fez pra ficar lá em cima. Achei chique, achei chique. Tem tendência, tendência. Aí eu vou aproveitar ele pra de Creeper também. Só que eu vou deixar ele mais bonito. Fazer, sei lá, de vidro pelo menos, né? Fazer um negócio melhor. Eu acho que você devia fazer a minha skin gigante. Ô, louco. Ah, não custa tentar, né? É, vai que cola, vai que cola. Ô, mas você ouviu a ideia que a gente teve... Não sei o que que deu essa ideia. Não sei se foi no meu chat ou alguma parada assim. Falaram, tipo, o mapa final da série, de a gente fazer uma pixel art da skin da galera, tipo, em algum lugar, tipo, aqueles quadrinhos, sabe? Aí, eu não sei se tu já viu... Ah, os quadros! Tô ligado. Uh, achei legal, achei legal. Isso é da hora, né? É, mas, nossa, vai dar uma outra banheira, sabe? E age a pessoa. Ué, mas então, se cada um fizer o seu, ó, até lá, a farm de Lula do Foca já vai tá, ó, um Fire, e aí... Nossa, ele vai acabar a série Rico, daí. Pode crer. Mas, se cada um fizesse o skin, ia ficar da um. Ah, eu achei legal, eu achei legal. Eu apoio, eu gostei, entendeu? Eu real gostei, eu apoio. Aê, show, de bola. X1? Que isso, agora? Não, calma, calma. Ah, não gostei, tá... Ô, posso dar um hit e ver quanto de dano dá? Só pra testar? Pode. Tá, vem aí, quanto que dá, hein? Dois de coração. Tá ficando mais forte, né? Tá ficando mais forte, né? Ah, tô me preparando. Ó, não, mas o próximo X1, eu não quero estar na D&T, não, hein? Hum, hum, você vai... Quando minha arena estiver pronta, você vai gostar, relaxa. Vai ser uma coisa justa e legal. Arena? Tô louco. Vai ser minha atração do parque lá. Ah, pode crer. Nossa, mano, eu fui lá ontem, já tinha pegado tudo quanto é espaço. Falei, mas não sobrou espaço pra mim. Vamos com a Nogal. Vimos o que ela queria. Agora, se eu não me engano, o Jess tem algumas coisinhas pra falar com a gente. Então, antes da gente começar o nosso projeto do dia, vamos ver o que o Jess quer. E bom, galera, agora eu tenho uma reunião de trabalho extremamente importante da Aliança Nether Hack. Então, deixa eu pegar umas Nether Hack e vamos ao encontro do nosso mando Jess Ghosh. Bom, pelo que eu entendi, o Jess, ele me falou que ele tava perto da casa do Nono e da Cherry. Então, é só ir pra lá, eu acredito. Então, pega nosso carrinho, vamos atravessar o rio e vamos pra lá. Ah, e aliás, eu não comentei ainda, mas pra quem não viu o último vídeo, a gente fez o cofre da Irmandade. Porém, como hoje em dia tá um pouquinho corrido, eu tô tendo que falar com vários participantes. Mais tarde, eu mostro pros outros membros da Irmandade o cofre e a senha. E se você não viu e quer ver, passa no último vídeo, que é muito importante. E se você quer ver todos os episódios de Dropcraft, que na minha opinião, tá sendo uma das melhores, se não a melhor série do canal, passa aqui na descrição, que o primeiro link é a playlist completa, beleza? E já que você desceu, eu vou falar tudo já, gente. Já que você desceu, se inscreve no canal e deixa o gostei no vídeo. Vamos tentar bater 20 mil gostei nesse vídeo pra comemorar que o Jess não vai aparecer. E também, se a gente pegar 5 mil inscritos ainda hoje, que tem como, eu vou postar dois vídeos no dia, beleza? E bom, pelo que eu fui instruído, o Jess tá por aqui. Será que é aquela ali? Cadê Meloneta? Esqueci, acho. Mas eu acho que aquela ali, eu esqueci da Meloneta aqui, peraí. Ó o homem chegando aí. Caraca, full Netherite já? Olá! É por causa que eu tava sendo ameaçado, deu, eu falei, melhor me ir. Caraca, mano. Ó, 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 ó. Ali essa Netherrack, toma, presente. É exatamente isso que eu quero. LG, vai dar o seguinte. A gente tem que derrubar a paleta de cores do Apu, cara. Eu sou total a favor. Como a gente vai fazer isso hoje? Então, a parada é o que eu... Por que que a gente quer a Netherrack, mano? Porque acho que a melhor forma da gente quebrar a paleta de blocos bonitos é colocando um bloco muito feio. Até que hoje em dia a Netherrack é até bonitinha, mas antigamente ela era muito feia. Cara, a antiga é triste, hein? Feios também tem vez. Então, cara, vem aqui comigo, LG. A gente vai para o Nether, pegar um monte de Netherrack e vai tomar a casa do Apu. Pode ser? Beleza, só bora. Eita, nossa. Uh, mudanças, mudanças. Cai, ó. É, cara. Sobe no Corsa aí, sobe no Corsa, Jess. Noi, você falou, hein? Demorou, hein? Bora, bora, bora. Só não vai capotar o Corsa, hein? Não, relaxa. Ah! Sai no Corsa, sai no Corsa. Tem perigo, tem perigo, Sarah. Sarah não é segura. Mano, que... Eu perdi o... Eu perdi nada assim nisso. Mano, eu acho que é uma hora boa para fazer um desabafo, né? Eu não tenho carteira de motorista, Jess. Você tem quantos anos? Eu tenho 21. Daí você veio aqui assim, ó, tipo, dirigiu com alguém ilegalmente. Eu tinha com 20... Não, eu tinha com 20. Ah, é, então, mas eu sou ilegal e eu levei você, né? Ilegalmente. Acho que é que tá o problema. Nossa, é bom sair correndo fora. Corre, corre. Peraí, pra aí não, pra aí não, pra aí não. Bota, é pra cá. Por quê? Porque aí a gente vai sair do Nether, é pra cá. Ah, tá, 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 tá. Isso aqui é pra vila de vocês? Não, isso daqui é só o Nether solto. Você não queria pegar o Nether hack? Aquele ali em cima era pra ir pra área da loja. Ah, sim, sim. Ah, aqui a gente já pode pegar, então. Ah, acho que aqui não é de ninguém. Vamos, vamos meter louco. Aqui é nosso. Ah, não. Sai daí, sai daí. Lascou. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Calma, calma, calma. Como é que eu vou? Rola, eu não posso usar meu balde. Corre, fica correndo, fica correndo, fica correndo. E come, e come sempre que der. Não, não, eu vou morrer. Oh, boa, boa, boa. Mano, será que isso é um sinal que a gente tá fazendo coisa errada? Não, acho que não, acho que não. Acho que é um sinal que a gente tá se metendo com o perigo, mas estamos fazendo certo. Tem que se arriscar pra ser bom. A gente já vai abaixar a cabeça com o perigo. É, isso aí, sem medo, sem medo. Vou tentar pegar um pouco dessas aqui com graminha vermelha também. Ah, não, é, vamos deixar. Ah, você tem o encantamento desse mencionado, né? Ah, eu tenho, eu tenho. Você sabe que aqui no canal a gente não menciona, não, né? Não, eu sei que não, eu sei que não. Oh, 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 oh! Ou, ou, machuca. Cara, haja sorte, hein? Haja sorte, hein? Porque é difícil conseguir essas cabeças? Retirando as de Villager, todas são 1%. Que isso? Eu tenho do coelhinho do porquinho, então. Tu é muito sortudo. Que toca o terror, tá ligado? Ah, entendi, entendi. Você é tipo aqueles, aqueles caras lá do Payday 2 lá, você coloca uma máscara pra eles disfarçarem quando não fizer maldade. Eu coloco uma máscara e assalto um banco. Caraca. Nossa, veio mais uma, que caçam, hein? Não, mas você tá forte, não tá passando aperto pra eles. Afim, aqui é speedrunner. Fiquei sabendo que fez mais speedrunner lá. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Que parte que fez? Que parte que fez? Eu já tô com dois pegs. Será que dá bom? Acho que já deu, né? Quanto você acha que dá pra pegar? Eu não quero, tipo assim, trocar a casa inteira dele, legal? É só um pouquinho também. Então, gente, agora a gente vai lá fazer a trollagem na casa do Pupu. Porém, se você quer ver esse negócio completo na íntegra, da hora, bonito. Lá no canal do Coelhinho, hein? Então passa no canal do Jazz, galera. Tá aqui na descrição e vai ver, não é não, Jazzão? Bora nessa, que o coelhinho quer tocar o terror, LG. Olha pra trás. Sai, sai. Aí, boa. Sente, sente-se, por favor. Sente-se em casa. Ok, ok, ok. Jazz, seguinte. Eu te trouxe aqui pra sala de reuniões da minha casa. Eu queria propor duas coisas que eu acho interessantes. Uma é que como a gente é aliança da Netherrack e a gente tá planejando coisas pra guerra, etc., a gente precisa de uma sala de reuniões, correto? Então a minha primeira proposta era a gente fazer uma salinha de reuniões no Nether e a gente ver se a gente pode recrutar mais membros pra formar nossa aliança cada vez mais forte. Mano, eu animo demais, velho. Só que tem que ser um lugar afastado ou secreto no Nether, né? Porque senão a galera vai descobrir. Eu acho que um lugar interessante seria acima da Bad Rock e, tipo, na altura máxima. Ninguém nunca olha lá. Oh, boa ideia. Fechou. E a última proposta que é o seguinte é a gente fazer o pacto da Netherrack. E como que se consiste ele? Bom, você vê em algum canto do seu braço, da sua skin, a gente pode escolher algum canto e colocar um único pixel vermelho da cor da Netherrack. Assim simboliza quem é e quem não é do bagulho. Os de verdade eu sei quem são. Demorou. Vamos fazer isso, cara. Então, então estamos conversados, né? Eu vou falar pra você levantar a manga da sua blusa, mas não. Você pode pintar a sua blusa aqui, ó. Dá pra pintar a mão aqui, ó, o pontinho da mão embaixo. Fechou, fechou. Então é isso, Jesse. Valeu demais, mano. Obrigadão. Gente, seguinte, estou muito feliz, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo, mesmo. Sendo rapidinho no tema do vídeo, queria comentar que nós vamos chegar a 550 mil inscritos. É 55% da meta do milhão. Estou muito feliz. E nesse exato momento nosso vídeo está em alta, top 23, ou 20, 23. É muito, muito mesmo. Então, legal, muito obrigado. Isso tudo é graças a vocês, principalmente porque vocês que assistem os vídeos. Então, só queria agradecer novamente. E sim, eu acabei de trocar de roupa, acabei de tomar banho. Enfim, muito obrigado, muito obrigado. De verdade mesmo, mano. Vocês são meu mundo, mano, de verdade. Enfim, faltando por o tamanho do nosso vídeo, hoje vou ensinar vocês a duplicar blocos. Eu sei que o vídeo de hoje teve muita, muita lore, que é RP no caso, né? Que é o... Eu não sei a tradução de história, história. Eu sei que o vídeo de hoje teve bastante história, mas é porque a galera quer desenvolver a história do servidor. Então, acho que não é muito a galera, mas o Jesse conversou com isso, mas eu estou gostando da ideia, então eu quero participar bastante disso. Então, espero que vocês estejam gostando de quando tem partes de histórias sobre a história do servidor aqui no canal. Sério, realmente espero que vocês gostem, porque eu gosto bastante. Enfim, tem alguém da Irmandade Online? Tem o Pedrux, né? Eu vou chamar o Pedrux para me ajudar a fazer o processo de duplicar blocos e eu aproveito e passo a senha para ele do cofre da Irmandade. Basicamente, para duplicar blocos e qualquer item, qualquer coisa no Minecraft 1.7, tem um método muito interessante. A gente vai precisar de alguns itens na real, vamos na forma de ferro, vamos pegar uns ferrinhos. Senhor Pedrux, venha, venha, senhor Pedrux. Estou indo, mano, estou indo. Pode vir, pode vir. Comigo, o que você quer comigo? Na real, Pedrux, primeiro passo, me encontra lá no cofre da Irmandade. Tinha um buraco aqui, né, cara? Tchau, Pedrux. Você não. Que legal, cara, mano. Como que fez isso? A gente tem uma assinha personalizada, só nossa, da Irmandade, a partir de agora. Caraca, mano, que legal. Gostou mesmo real? Gostei, gostei. Agora, cadê minha senha? Mano, gente, fiz o tadinho. Entrar no servidor, eu falei, Pedro, não vá para a tua forma de madeira. Não entra na sala de baús até eu te chamar. Você tá curioso? Eu queria entrar nela, porque eu tinha que pegar a forma de madeira depois e tal. Passou a perto, né? Ah, mano, mas não, eu fiz outras coisas, ó, fudima também. Mas eu quero minha senha, velho. Eu quero acessar os baús que tem lá. Primeiro, vem aqui no Ender Chat que você vai ter uma senha backup, ok? Eu te dei dois papéis, você guarda no seu Ender Chat e o outro você anda no seu inventário. A senha tá bem complexa. Se você percebeu, segurei a tecla Alt, apertei vários, vários números aleatórios. Então não tem como ninguém copiar, né? Então não perde, não renomeia, não encanta e nem nada do tipo, ok? A senha irmandade. Bom, cola aí. Tô chegando aqui. E como que eu faço aqui? Para utilizar, você só tem que dropar o papel em cima dessa slab. Bem rápido. Aqui, onde que eu pego? Aqui, aqui tá o seu papel, você pega ele de volta e vamos supor. Nossa, LG, eu dropei minha picareta. O que acontece? Ok, aqui. Mas você não dropou, então não tá aqui, né? Você não dropou, então não tá. Aí a única coisa que faltou, mano, Pedro, é a saída. Porém, eu fiz essa daqui ultra provisória, obviamente. Daí eu não sei se alguém quiser fazer alguma faz daí. Se você sentiu vontade de fazer, faz. Se não, deixa que outra pessoa faz. Mas é porque eu tava real sem ideia de saída, mano. Eu tinha que fazer alguma coisa com o pistão, né, para esconder, porque senão a pessoa pode entrar para cá, né? Então, é o seguinte, eu não me comprometo não, porque é muito chato usar a rede história e dá muito trabalho. A pessoa vai falar assim, vou bular a senha, kkkk. É, então, no caso, esse bagulho aqui tem que sumir o quanto antes, né? Tipo, para ontem. É verdade. É, alguém tem que fazer isso aí, né, mano? Se quiser, faz, se quiser, faz. Mas, Pedro, é o seguinte, eu não te chamei para isso. O que você me chamou, LG? Digamos que, quer duplicar bloco? Duplicar bloco? E tem qualquer coisa, tipo, falando real mesmo, sem meme. Você quer duplicar alguma coisa? Cara, no geral, eu acabei de encantar minhas picaretas. Eu queria uma coisa de netherite, velho, sei lá. Eu tenho uma barra de netherite, dá para a gente duplicar. Dá para duplicar netherite nessa versão? Cara, dá para duplicar qualquer coisa. Essa lanterna, a sua armadura, a comida que você tem, um pack de bloco de diamante, um pack de bloco de netherite, qualquer coisa. E é isso que eu vou ensinar hoje, Pedro, que você está interessado? Cara, eu estou interessadíssimo, velho. Imagina ter netherite infinita. Então, quer saber como? Arrasta para cima e manda a unha no chão. Cola aí. Primeiro, para começo de conversa, Pedrux, a gente vai vir aqui na minha farm de ferro e eu vou pegar uns bloquitos de ferro. Então, pera aí que aqui é apertado. Então, Pedrux, o primeiro passo vai ser a gente fazer algumas bigornas. Toma um pack de bloco de ferro e faz quantas você achar necessária. E o resto do ferro a gente queima. Vai. Pode crer, queima. Caramba, o cara está milhando. É verdade, a gente tem farm de ferro, né? Para que vai querer? Não tem porquê. Nem tem importância. Aí, velho, fiz umas 20 aqui, 18. Tá, eu fiz. Dobrou dois blocos de ferro. Eu fiz 10 e sobrou um pouco, mas vamos queimar também. Tá bom, vamos queimar. Você tem um isqueirinho aí? Tem. Então vamos queimar esses bagulho inútil. Cara, a gente podia fazer um templo para queimar itens que a gente tem e ninguém tem mais ferro. É verdade, isso é uma boa, né? Tá, e o próximo da riqueza. Tá bom, eu gostei da ideia. Ó, o próximo passo é a gente estragar essas bigornas ao teu nível bem desgastada. Eu tô ligado que dá para desgastar uma bigorna com altura. Porém, qual? Eu não sei se tem algum chute. A altura da minha casa, hein? Será? Será? Dá para subir ali e colocar as bigornas ali. Vamos jogar uma para testar e vendo o que vai dar. Tá, só cuidado para não jogar literalmente. O bloco de slime é verdade. Eu vou colocar aqui, ó. Também não pode ter meio bloco, hein? Cuidado. Vai. Olha aí embaixo. Ei, coloquei. Você errou, mano, você errou. Olha aí embaixo. Deixa eu ver quanto que foi. Desgastou, desgastou. Será que mais ficou rachada? Eu acho que mais uma, mano. Será que só fica em cima? Não sei se eu quero testar isso em cima da bigorna. Quantos de dano você leva? É, eu não sei se quero testar. Tá, pega aí. Eu vou testar, vai, eu vou testar, vai, vai. Joga, 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 joga. Eu sou cobaia. Fica ali embaixo, fica ali embaixo, vai. Estou aqui, estou pronto, estou pronto. Ó, é aqui, certinho. Deixa eu botar o capacete, né? Vai. Feito. Oh! Ah, um e meio só. Deixa eu ver quanto que ele deixou. Não, dá para mandar mais dessa. Então faz o seguinte, é... Essa aqui é de teste, né? Bora ver três, três negocinho. Quanto que vai? Tá, 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 tá. Três negocinho. Begou que a gente pode aumentar a altura também, né? É verdade. Qualquer coisa, tem uma torre ali, dá para a gente testar nela. Vai lá, manda lá, manda lá. Tem o papel do delete também, mano. É verdade, é verdade. Ih, opa, calma. Ó, tá no máximo agora, hein? Bigorna danificada. Vamos só mais uma, só para garantir, para ver se não dá para ficar bem desgastado, bem danificada. Não tem problema você quebrar, não. Vai, manda mais uma, vamos ver. É que essa aqui é de teste, né, velho? É. Bora testar aqui. Qualquer coisa não se pega mais ferro lá. Play. Quebrou. É. Qual que era o nome mesmo? Era danificado. Danificado, isso. Tá, eu só por curiosidade, eu quero testar naquela torre, eu fiquei curioso. Vamos, vamos testar nela, daí a gente vê como que fica. Senhor Pedrux, você evoluiu de uma bigorna para duas, porque não sei. Nooo. Vai lá na torrona. Meu Deus do céu. Qual que é o tamanho disso aqui, velho? Eu acho que 20 mil blocos. Tá, tá, tá. Eu acho que menos, tipo uns três blocos. Deve ser, Lid, deve ser. Não gostei não, parece que você estava julgando minha habilidade em contar. Mano, eu acho que quebra, eu acho que quebra. Vai, 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 vai. Olha aí embaixo. Pô, pode mandar, pode mandar, vai. Mais uma. Ela já ficou no nível dois, né? É, calma aí. Como que eu vou ter que descer aqui, pegar, né? Calma aí, já estou descendo. Não, pera aí, meu Deus. Fica aí embaixo agora, fica vendo, quero jogar uma vez também. Tá, vai lá. Taca a luneta, taca a luneta. Então é aqui mesmo que coloca 3, 2, 1 e foi. A gente jogou uma ou duas vezes. Essa é a segunda vez agora. Cara, faz o seguinte, quebra ela, quebra ela. Tá, pega outra aí. Meu Deus, tá no nível certo agora, né? Você não está respeitando os padrões de segurança. Ele tem que falar assim, olha embaixo. Vai, 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 quebra ela aí e está no nível certo, né? É de mês de envio danificado. Tá, 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 assim. Então vai o seguinte, eu vou jogar as 25 que tem aqui para elas cair uma vez. Depois tu pega todas, daí tu sobe e eu desço e você joga de novo. Tá bom? Beleza, beleza, beleza. Já vai quebrando quando eu pegar. Ai, acertei. Deu dano? Deu dano? Deu, tirou metade da minha vida. Meu Deus. Aqui é muito alto, né? Desculpa, desculpa. Vou parar, vou parar. Nossa, é uma partículinha cinza quando joga ela, só falta 7, Pedro. Ó, tu quebrou o chão aí, ó. Tu quebrou o chão, louco. Você que quebrou o chão, véi. Como? Ué, você tacou a bigorna, a bigorna afundou o chão aí. Cara, pior que esse chão parece que é tudo slab daqui de cima, juro. Eu acho que é, deixa eu arrumar ele aí. Foi, foi, foi. Mano, quebrou o MLG de marco? Vai, manda aí. Promete não atrapalhar, eu estou treinando ainda. Estou aqui, hein? Estou vendo aqui. Errei, mas a sua vez vai lá e joga essa bigorna. Cara, a gente tem certeza que isso aqui é o nível certo da bigorna? Eu tenho certeza que é, por causa que estava muito rachado na outra. Vai, vou pegar, vou pegar no peito, vai, pode mandar, pode mandar. Vai lá, eu vou tacar, hein? Ih, tira vida isso aqui, calma aí, calma aí, isso aqui tira vida. Pera, 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 não, pera aí, deixa eu quebrar primeiro, né? Eu estou com medo. Pode tacar. Vai, 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 vai. Taca. Olha lá embaixo. Pegou, pegou, pegou. Calma, 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 calma. Falta quatro, três, dois, um. Brota, tá vendo aí? A última aí. Tá, então temos aqui 23 bigornas danificadas. Pedro, brota, brota. Então, Pedro, você já foi na farmície do Bruninho? Já fui velho, inclusive essa armadura toda foi patrocinada por encantamentos de lá. Bom, então se já foi lá, você sabe que o House é fogo e a gente vai mandar eixo no chat, né? Brincadeira, brincadeira. Você sabe que dá um certo trabalho em Gui, né? Então é melhor a gente fazer um corte até lá, né? Vai lá. Aí, menino, Pedro, machucou? Foi mal, foi mal. Eu estou malhando muito, sabe? Foi muito rápido, velho. Você está doido? É verdade, né? Pera aí, tira o peitoral. Deixa eu ver uma coisa no seu skin. Ó, a skin dele é dos braços fortão, galera. Os braços fortão, os braços grossos, né? Eu tenho braços fortão, mano. Como é aquelas canelas finas no meu braço? Malhação, galera. Malhação, ó, ó, ó. Cientista maromba, cientista maromba. Ó o trip do cientista maromba. Não, mas o Pedro, é o seguinte. Ó, eu já estou com nível 30. Vamos tentar duplicar o primeiro item. Ahn, eu acho que um item interessante para duplicar é esse totem da hermotalidade, porque só eu tenho ele. Eu tenho um e o Bruninho tem um, então não tem mais. Então vamos testar ele primeiro? Bora, bora, vai. Tá bom. Mas antes, tu consegue... Ah, não, 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 relaxa. Eu ia pedir pra você pegar algum item que tampasse o inventário, mas eu tô cheio aqui já, então eu vou tampar o meu inventário com carne, gente. E olha o esqueminha pra duplicar. Você bota o item aqui, coloca outro aqui e você tampa totalmente o seu inventário. O totem da hermotalidade vai se chamar A. Agora A, S, D. Agora S, D, 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 D. Agora A, S, D, 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 D. Agora A, agora A. E na teoria, agora é pra quebrar, então. Sorrisinho e... Ah, não, é nesse? Agora e... Gente, tô com medo disso aqui não quebrar não. Ó, tem quebrar agora. Ó, Pedro, você me ajuda aqui, mano. Vai quebrar em 3, 2, 1, agora. Tô batendo ela aqui, tô batendo ela aqui. Vai quebrar, vai quebrar. Ela mudou de estado ou ela tá igual? Tá igualzinho. Vou colocar nos pontos. Oh, e... Ah... Mano, tem que quebrar, né? Tem que quebrar. Tô ajudando aqui, hein, mano. Ela é dura, velho. Tá doido. Quebrou! Aeee! Foi! Que daora! Aqui, ó. Ó, ó. E esse item é um item que não estaca. Funciona com os itens que estacam também, Pedrux. Ou, você pode duplicar um pack de bloco, então, mano. Basicamente, é o que a gente vai fazer. Porém, como eu gastei exatos 24 GB de XP, eu vou formar até o nível 30. O Pedrux também, daí a gente vai fazer mais alguma coisa. Porém, Pedrux. Hum. Mata. Não, pode matar, quero usar ele uma vez. Matar você? É, só pausar o totem. Mais uma. Deu, deu, deu. Quer também? Quero, mas vai. Então, pera, pera, quanto XP você tem? Eu tenho 30. Tá, ó, você vai ficar renomeando ele sem parar. Pega ele aí e coloca ele no slot da bigorna. Colocou? Aham. Tá, agora você tampa totalmente o seu inventário com o item, pra não ter espaço pra nada. Tá tampado. Agora é só você ficar renomeando ele até, até não dá mais, até quebrar a bigorna. Eu tô formando XP, gente. Quebrou. Ô, o do Pedrux quebrou mais rápido. Quebrou, eu tô com 23 agora, foi sete, sete renomeações, sei lá. Caraca, sortudo. Então, tira a armadura aí, vai. Esse aqui é o original, gente. Esse aqui é o pirata. Vai, seguinte, vamos formar e vamos duplicar os blocos de minéria pra ver no que dá. E, galera, a armadura também funciona. Vamos deixar o Pedrux full netherite pra ver no que dá. Enfim, vamos formar um pouquinho, até a gente volta, né, Pedrux. Menino, para com isso, menino Pedrux. Para com um tiro logo logo ele acha que ele é uma lâmpada velho. Ele acha que ele é aquele cara do velho oeste lá que faz piu piu nas latinhas. Ô Pedro, por falar nisso, olha que estranho, mano. Os caras estão colocando um montão de netherracks, bagulho caso da porra, mano. Caraca, entrou lá na base do Apu, mano. Pois é. Ficou lá dentro da luneta. Ah, meu Deus. Ó, mano, gente, peguei aqui uma barrinha de netherrita e nós vai duplicar ela. Porém, eu pensei uma coisa. Ai, meu Deus. Se a gente colocar de muito alto, quebra. Mas ninguém falou sobre colocar quatro bloquinhos de altura. E ela danificou mais? Não sei. Quebra ela aí. Não, quebra ela aí. Quebra ela aí, você. Quebra, querendo. Coloca ela aqui nesse show. Tá. Ó, eu vou tentar duplicar uma barra de netherrita, beleza? Beleza. Ó, eu só tinha uma única no meu enderchat, que meus vídeos estão ligados, galera. Então vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 26. Meu Deus, não vai. 27, 27, 28. Foi, duplicou. Meu Deus, eu achei que não ia. Eu tô com dois de XP. Meu Deus. Senhor, Pedro, coloca aí, coloca aí. Vamos fazer uma. Ó, compartilha a sua tela, porque agora eu vou mostrar a sua tela enquanto faz. Beleza? Beleza, beleza. Ó, Pedro, toma aqui as duas barrinhas e tomara que não demore. Deixa eu ver sua tela aqui e mostrar pra galera. Calma aí. Nunca peguei esse item na vida, mano. Agora eu vou duplicar ele. Galera, estamos aqui na tela do Pedro. A qualidade fica um pouquinho zoada, porque é o Discord mesmo, né? Mas dá nada. Vai, Pedro, quero ver, quero ver. Ó, tudo tampado aqui. Tudo tampado. Já coloquei um nomezinho diferente. Vamos lá. Dez. É, agora começou o problema. Ô, ô, ô. Tem quantos agora? Vem aí, pega aí. Quatro, mano. De novo, de novo, de novo. Vai, deixa eu botar uma bigorna aí. Pode ir, Pedro. Pode ir. Tampadinho, vamos lá. De novo. Um, dois, três, quatro. Quatro, foi. Ô, ô, quatro. Tá, temos oito. De novo, de novo, de novo. Calma aí. De novo. Aê, deixa eu pra tela do Pedrux agora. Vai, Pedrux. Um, dois, três, quatro. Foi. Ô, tem quantos agora? Dezesseis, mano. Tá, agora vai mais uma vez, porque não vale a pena a gente fazer barra ainda. Pera aí. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Trinta e duas agora. Novamente, ó. Tô com duas níveis, hein. Na teoria é pra ser quatro níveis. Duas, três. E agora, né? Agora é essa? Ué. Ah, então ele é vivente. Vê se que ele quer, se que ele não quer. Só falta quatro. Não. Dois. Um. Vai, 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 vai. Não. Calma, calma. Eu acho que eu tenho XP. Eu tenho dois de XP. Vai, dropa elas aí. Tá, vai. A e B. Aê, foi. Nice. Temos aqui nada mais, nada menos que meio pack de Adelita. Caraca, mano. Ai. E, gente, se eu quiser, eu posso transformar esses meio pack em três blocos e continuar duplicando bloco. Porém, matematicamente falando, até o momento vale a pena ainda duplicar assim. Porque daqui vai pra um pack. E se eu duplicasse em bloco, ele ia virar seis blocos. E seis blocos, deixa eu ver aqui. Ia dar vinte e sete barras. Então, ia duplicar menos. Então, realmente vale a pena duplicar assim. Pedrux, vamos fazer só mais um pouquinho de bloco vendo que vai dar? Daí a gente decide o que a gente faz com eles. Bora ver, mano. Bora ver. Mano, Pedrux, farmei trinta e quatro níveis. Vamos ver se você está pronto para duplicar da final, para ficar rico. Duplicar da final. Bora ficar milionário no servidor. Ó, mano. Eu vim aqui, vou... Peraí, tem que lutar inventário, né? Quase que eu esqueci. Lutar inventário. Mais um aqui. E vai ser top. Aí, foi, foi. Foi certinho na nossa... Um pack, um pack, um pack. Agora é a última vez que dá para duplicar sem ser bloco. Mas antes, eu queria testar uma coisa, Pedrux. Um, dois, três, quatro, cinco. Você tem bloco aí? Não, mas vamos pegar lá em casa. Vamos pegar, vamos pegar. Qualquer bloco serve. Qualquer bloco que der para colocar. Vou pegar aqui uma deep slate, ó. Bom, tem quantos? Tem 64. Ah, deu, 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 deu. Tá, faz o seguinte, Pedrux. Vamos numa área reta. Aqui é um lugar bom. Sobe oito blocos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Calma. Tem que ser no seis, tem que ser no seis. É, tem que ser aqui. Tá bom, Pedrux. Na teoria, agora a gente vai ter dois packs de barra de nederita. Vamos ver. E vai ser agora, né? Não, não é esse, né? Onde que é, Pedrux? Ninguém nunca foi tão azulado para quebrar bigorna. Pedrux! Todo mundo já foi encantar um item e a bigorna não estava disponível. Você fazia um encantamentozinho. Bum, ela quebrava. Ah, mas comigo, ela quer viver. A bigorna quer ser feliz. Pedrux, estou ficando bravo. Essa aqui é bigorna de boa qualidade. Um ferreiro top fez ela, mano. Ah, estou sabendo. Bem top. Ela não quebra. Pedrux, vai acabar meus níveis. Foi essa que eu fiz, né? Acho que eu fiz muita reforçada. Eu estou com os ferrinhos a mais nelas aí e tal. Você está com os suplementos. Aí, foi. Foi. Nossa. Pedrux, em que mundo tu imaginou que alguém ia fazer isso daqui? Meu Deus, dois packs de diamante. Nederita, diamante é para fraco. Nederita, né? Diamante já virou brinquedo, mano. Vamos tentar perto de alguém? Vamos, vamos, vamos. Galera, agora eu e o Pedrux vamos tentar com alguém essas barras de nederita e vamos ver o que a gente faz depois. Ô, Pedrux. Vem. Faz o seguinte. Pega toda essa nederita que você tem e que a fita é em bloco. Eu vou começar a dropar nederita no chão, dentro do nada você vai começar a levantar uma torre de bloco, beleza? Tá, beleza. Ali tem crafting table. Na hora que ele chegar, tipo, o sinal vai ser eu pular, beleza? Beleza. Calma, 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 calma. É que estou esperando o meu funcionário. Eu tinha um funcionário, ele estava aqui, eu juro. Olha, olha, olha o meu funcionário ali. Vem, vem. Calma, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. E aí, Danrique, bom, mano? E aí, Danrique, bom? E aí, Danrique, bom? Então, eu soube que você está vendendo uns sementos, né? Quanto que custa? Então, tá 4 por uma barra de nederita. Mais o opulho. Eu vou querer um pouquinho, cara. Tá de zoeiro comigo? O Pedrux quer um pouquinho, né? Também, Pedrux. Ô, que que é isso aí, gente? Eu quero um pouquinho também, velho. Quero comprar um remendo aqui, mano. Eu quero comprar remendo, velho. Caraca. Quero uns remendo aí, velho. Mano. Mano, eu tinha feito um negócio com o Apu, velho. Agora eu não sei mais. O que que é isso? Eu pago o dobro, eu pago o dobro, o triplo, o que você quiser, mano. Danrique, não cedo a ostentação. Ostentação. O dele é falso, Danrique. O dele é falso. Não é não, sai. Ô, mano, olha aqui. Olha isso. Olha isso, velho. Ô, de onde é que vocês tiraram tanto? Ah, é bobeira. É bobeira, lixo. Isso aí está me cheirando a coisas ilícitas, LG. Pedrux, a polícia chegou, Pedrux. Vai, quebra. Vamos correr. Não, pega ele. Deu trabalho. Pega. Ó, ninguém se aproxima, ninguém se aproxima, ninguém se aproxima. Me defende, Pedrux, eu estou pegando. Me defende. Nossa, dois anos depois. Não é que vocês saem câmera lente, entendeu? Calma, calma. O que que ajuda aqui? Sai daqui, você é polícia, sai. Pedrux, me ajuda. Não culpem, cara. Vai que você consegue, vai que você consegue. Gente, eu estou quebrando, tá bom? Isso, beleza. Calma aí, a gente já vai. A gente já vai pegar vocês. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Coi, 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 coi. Vai, vai, vai. Bora, Pedrux. Galera, brincadeiras à parte, obviamente, tanto eu quanto o Pedrux não vou utilizar itens duplicados. Até porque, qual que é a diferença entre duplicar itens e usar o criativo, não é não, Pedrux? Não tem nenhuma, né? É, velho. O Pedrux está triste. Eu te ajudo a minerar a Naderita. Eu te ajudo a minerar. Eu te ajudo a minerar. Não dá para queimar, amigo. Não dá. A gente queimava. Não dá. É verdade. É o bloco mais forte do Minecraft. É, realmente. Eu vou jogar fora. Mas eu e o Pedrux não vamos utilizar blocos duplicados. Foi só para mostrar no vídeo porque a gente sabe que é errado e tudo mais, não não, Pedrux? Aham. Ô, mano, tem um negócio aí para você escolher esses itens que é o bloco mais forte que a Naderita, velho. Ah, é? Qual? Qual? O cacto. Tu tem aí? Pior que eu não tenho, mano. Mas se você achar um cacto, você já está ligado, velho. Mano, eu vou fazer isso agora. Então, ó. Pedrux, muito obrigado por toda a ajuda que você me forneceu. Eu te devo uma, duas, três, quatro mil coisas. E galera, por favor, passa no canal do Pedrux que eu fiz um take muito top fazendo coisas secretas para o vídeo dele também. E não tem nada a ver com isso. É mais da hora ainda. Então, passa lá. Beleza? Pode crer, velho. Valeu, mano. Estamos juntos. Olha os caras atirando na gente, velho. Olha os caras atirando na gente. Os caras não quiseram fazer negócio com a gente, mano. Alguém tem um cacto aí? 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 Não, vocês vão quebrar isso aí? Ué, por que não? Vocês querem remédio? Eu tenho remédio mais. Não, você não quer vender remédio para a gente? Vai ter que queimar. Mano, você recusou a minha neleidrita na minha cara. Eu vou queimar esses dois packs de neleidrita agora no cacto. Eu não estou nem aí. Eu estou indo. Mas eu tenho mais aqui, rapaz. Eu consigo mais. Vamos queimar. Não, não. Eu vou jogar no cacto. Eu vou jogar no cacto mesmo. Tchau. Meu. Que que é isso? Adeus, 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 adeus. Enfim, gente. Só para finalizar o vídeo de um jeito interessante. Vamos lá jogar as neleidrita fora no cacto. Mas vamos na frente da Bayou, porque ela está ali perto. Acho que ela vai ficar meio tipo... Hã? Que que é isso? Vai ser legal. E galera, eu só deixando bem que lá no mesmo real. Tipo, eu poderia fazer esse bagulho em off. Ou até utilizar os itens mostrando para vocês. Só que literalmente perde toda a graça da série. Então é por isso que eu vou fazer isso. E bom, como vocês lembram, antes de tudo eu tinha uma única barra de neleidrita. Ela volta para cá. E daí como a gente duplicou de uma a dois packs. Ficou dois packs menos um, que é uma que eu tinha. Então voltamos a estaca zero, beleza? Eu vou literalmente jogar todas no cacto com vocês vendo. Para não ter gracinha nem nada do tipo. Mas não, mas eu sei que vocês confiam no Manoen La Jota. Vamos jogar as redes a aparecer perto daí. Lá, 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 lá. Oi, Úio, tudo bom? Oi, Úio, tudo bom? Oi, eu gostaria de te mostrar uma coisa. O que é? Gente! Você quer? Calma aí. Mas que pega, eu quero! Pega. É do cacto, deixa para ele, deixa para o cacto. Não, sai, sai, não pega, não pega do cacto, não pega Ah, para de... Poxa, o cacto é mais seu amigo que eu, LG O quê? É porque você tá de diamante, então Você não gosta do netherrita, deixa pro cacto, né, acho que ele gosta mais Não, dava aqui, LG Por favor, só umzinho Eu tô zoando do nether, eu tô zoando você Zoera, netherrita sim, é netherrita, netherrita mesmo Então, joga essa aqui, vai, joga você essa Joga essa no cacto Vai, cacto bobão Tava com fome, agora você comeu Você não ficou com nenhuma, né Ah, tá, não, 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 tipo, real mesmo Por causa que aí tem duplicado, daí, tipo, né, perde a graça Se alguém ficar com o item Então, tá, 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 eu confio É real, é real Mas enfim, galera, queimamos todos os netherritas, provamos que a gente tá inocente Tá limpo agora, então espero ter gostado do vídeo Quem gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal E uma última coisa, pra você que viu até aqui Comenta aqui o que você gostaria Que eu fosse o meu grande projeto da série Eu posso fazer uma ilha do zero Eu posso fazer uma ilha no céu Eu posso fazer um planeta novo, sei lá, posso fazer qualquer coisa Posso fazer um reino, um castelo Sei lá, comenta o que você acha que seria legal Que eu estudo, vou atrás e a gente faz Essa série tem muito pra rolar ainda E eu quero fazer muitas coisas Enfim, espero que você gostou do vídeo Quem gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal E é isso, heróis, falou E...